Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Por volta da meia-noite 45 dessa quinta-feira, 27 de agosto, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um jovem de 16 anos que estava na entrada do loteamento Wolf. Ao efetuar a revista, foi encontrado na cintura do menor de idade uma pistola do tipo Garrucha com um disparo calibre .22, sem marca aparente, contendo uma munição intacta na arma. Junto com o menor, foi encontrado também outras nove munições intactas. Após contato com o pai do menor, o filho foi conduzido até a delegacia de polícia de Camacuã para registro da ocorrência.